Um grupo de ambulantes pretende enfrentar a fiscalização da CMTU hoje no centro de Londrina. Ontem, eles fecharam a rua Sergipe. O protesto começou no final da manhã e durou cerca de duas horas. Dezenas de ambulantes usaram as próprias bancas e mercadorias para impedir o trânsito de veículos na altura da Avenida São Paulo. Chega de correr! Chega de correr! A revolta foi pela apreensão de produtos pela CMTU com apoio da Guarda Municipal numa operação que iniciou mais cedo. Os ambulantes reclamam que não conseguem autorização da companhia para trabalhar de forma legalizada. A gente vai lá na CMTU, eles proporcionam uma mercadoria que é difícil para a gente, que a gente não consegue se manter com a mercadoria que eles passam para a gente.